A gente tá aqui pra mais um... Gente, a gente tá aqui pra mais um vídeo do Elevado Insano. Deixa eu ver se tá gravando primeiro, é, tá. Ó, gente, deixa eu ver o que... Ah, não, eu não vou sair pra aí não, dos milímetros. Aí eu já sei quem tem. Um assassino. Não sei se eu posso falar isso muito, minha raia. Sai fora, sai fora, gente. Boa ideia, mas ele acha que... E aí... E aí... Obrigado.